Muito bem, estamos de volta com o programa Odorico Carvalho, aqui direto do terraço. Eu queria cumprimentar a organizadora aqui do grupo pessoal do Junco, a Claudiane Moura. Muito obrigado pela presença e por nos ajudar aqui sempre no nosso programa. Vamos ali agora conversar um pouquinho também com a nossa Flaviana Oliveira. Flaviana, o que é que você tem aí pra gente? Olá, Odorico, boa noite. Vou falar um pouquinho agora das ofertas da Globo Motos. O São João de ofertas e preços baixos do Globo Motos está assim de ofertas. E a fogueira está queimando os preços. Óleo Lamalube, 300 quilômetros, 15 reais. Kit transmissão CG Titan, 27 reais. Patim freio traseiro Titan, apenas 7 reais. Capacete estampa Acione para adulto, 50 reais. Capacete Samarino, 104 reais. Pneu traseiro Titan Levorin, 73 reais. Pneu traseiro Titan Meijon, 75 reais. Vem você também para a fogueira de ofertas do São João da Globo Motos. Aqui os preços estão caindo que nem balão. Globo Motos, rodando com você. Avenida Deputado Sautiga, 484, bairro Bomba, fone 3415-4000. Muito bem, Flaviana, muito obrigado. Meu abraço para o meu amigo Martinho, que é o proprietário aí da Globo Motos, sempre patrocinando o nosso programa desde o primeiro. E não sai de jeito nenhum. Muito obrigado pelo carinho, Martinho. E agora nós vamos para o quadro de crianças, né, que a gente vem fazendo com muito sucesso. As pessoas adoram. E sexta passada foi um espetáculo. Hoje vai ser também, porque tem meninas lindas, crianças lindas e meninos super talentosos. E para, não para julgar, mas para fazer uma análise assim individual de cada um dos que vêm se apresentar, eu já estou aqui com o coreógrafo Gabriel Moura. Gabriel. A modelo e dançarina Valkiniela Duarte e o B-Boy Pedro, que estão aqui já prontos para assistir e dar opinião sobre a presença, sobre a atuação de cada um e cada uma das crianças que virão aqui, tá bom? E vamos começar então com o primeiro casal, a primeira dupla que vai se apresentar aqui. O casal Mirim, que eu convido, é formado pelas garotas Pamela e Jéssica. Vamos ver. Na boca e na... Na boca e na... Trevisando DJ Gugudada, Gugudada Se você pique, vai um aitida Gugudada, Gugudada Aí se você pique, vai um aitida Gugudada, Gugudada Se você pique, vai um aitida Gugudada, Gugudada E a galera vai cantar comigo Toma, Negona Toma, chupeta Toma, Negona Na boca e na bochecha Na boca e na bochecha Gugudada, Gugudada Se você pique, Gugudada Se você pique, vai um aitida Gugudada, Gugudada E todo mundo vai dizer comigo Toma, Negona Toma, Negona Toma, Negona Toma, Negona Toma, Negona Toma, Chupeta Vamos de cima que é sucesso! Toma, Negona Toma, Negona Toma, Negona Toma, Negona Toma, Negona E esse é o novo hit A cara do meu verão Todo mundo na me louca Vem curtir o suingão O bebê, a porrinha Toma, Negona Já que foi essa criança Agora só quer chorar E a morena E a loria E a gostosa E todas elas vão chupar Toma, Mamãe Chame! Toma, Chupeta Eu disse Toma, Mamãe Na boca e na bochecha Toma, Negona Toma, Chupeta Toma, Negona Na boca e na bochecha Toma, Negona Toma, Chupeta E toma, Negona Na boca e na bochecha Toma, Negona Toma, Chupeta Eu disse Toma, Galera Todo mundo Gugudada 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 Se você pedir beijão vai te dar É no carnaval eu vou cantar Esse é o novo hit com a cara do meu verão Todo mundo vai no vulgar, vem curtir o suingão O bebê aborriado, a mama entenda da casa Já agrinou essa criança, agora só quer chorar E a marê, e a loria, e a gostosa, e a turista vai Eu disse tome a minha turista, eu não machuquei Eu disse tome a minha negona, na boca e na bochecha Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma a chupeira, na boca e na bochecha A marê, a loria, a mineira, galera do Espírito Santo Toma a negona, show me Toma a chupeira, toma a negona, na boca e na bochecha Eu disse tome a negona, toma a chupeira, na boca e na bochecha Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Quem gostou, grita aí Toma a negona Toma a negona Toma a negona Cuidado pra não falar coisa errada, hein O pincelico é sua alegria Toma a chupeta, manhinha Muito bem, muito legal aí Vamos, portanto, aplaudir aí a dupla Pamela e Jéssica, né Vai se apresentar no nosso programa Dá um pulinho aqui, pessoal A dupla, vem aqui pro próprio Zé Nós vamos agora ver o que é que nossos jurados acharam aqui da dupla Pamela e Jéssica Pode vir aqui, Pamela, vem cá, por favor Você e a Pamela, não é isso? Isso E quantos anos? Doze Doze anos E ela, Jéssica, quantos anos? Dez Dez anos Vamos ver o que é que, primeiro aqui o Pedro, né Pedro não, o Gabriel, né O que é que achou aqui da participação aqui da dupla Bom, Dori, que elas já estaram muito bem Parabéns pra elas Muito obrigado, viu, pela presença Obrigado, foi legal, gostei de ver Viu, podem ir, obrigado, viu Vamos agora, então, a segunda participação aqui Vamos receber Agora Uma garota e um garoto Que vão cantar uma música Legal, vamos ver aqui o que é que vai sair Vamos chamar aqui Sofia Dores e Henrique Olha o tamanho do pessoal Leva lá o microfone pra mim E o Guaribus, cadê? 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 E o Guaribus, cadê você? E o Guaribus, cadê? Traça as pernas Seus pra te defender E o jovem mais um 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 Deixa a marcha suja o seu boneção Ninguém tem tempo pra te proteger Tanto seu beijo sobre a luz do sol O poeta faz a sinútil Tanto seu beijo sobre a luz do sol O poeta faz a sinútil Tanto seu beijo sobre a luz do sol O poeta faz a sinútil E o guaribe está bem Cade, caia E o guaribe está bem Você E o guaribe está bem Pra suas pernas e cor Pra te defender E o guaribe está bem Líquida faca cortando o motor O voeu natal O vato me deslevou Os barcos meus de papel Engalou meu sonho Andrei Como as estrelas do céu Arrastando nos aviões Na beira do mar Rio Guariba, cadê em casa? Rio Guariba, cadê você? Rio Guariba, cadê em casa? Sua espécie de luz antes de você Rio Guariba, cadê em casa? Na pau! Rio Guariba, cadê você? Rio Guariba, cadê em casa? 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 Sofia e Henrique Muito bem, vamos aplaudir aí Sofia, Dóris e Henrique Tudo bem? Como é que está? Tudo legal? E Sofia, como é que está Sofia? Tudo bem? Tudo Essa figura, quantos anos você tem Sofia? Quatro Como é o nome da sua mãe? Rosângela Ela está aí assistindo Parabéns viu Rosângela, linda menina E você, Henrique, como é o nome da sua mãe? Vamos abrir aqui o microfone que está fechado Fala um pouquinho, Marli é? Marli Ela está assistindo? Ela está aqui? Não? Está em casa é? Não Cadê ela? Trabalhando Ah, está trabalhando Ela trabalha em que? Trabalha em que ela? Faz o que? Hein? Vila Nova Ah, em Vila Nova Ela é o que? Da Marli, é? Filho de Marli Marli e Júnior Filho Ele é filho da Marli Veloso É, Marli e Júnior está aqui O esposo de Marli está aqui Ah, sim Marli é uma grande amiga minha Talentosa Faz um trabalho maravilhoso lá em Vila Nova E vamos ver aqui só, Henrique O que é que a Valqueniel achou aqui da dupla? Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, Adorico Quero mandar um aluno para a galera do Junca E marcando presença E voltando aqui a apresentação das crianças Simplesmente eles arrasaram Fiquei muito emocionada De tanto, parabéns Essa música de quem? Sofia, é de quem essa música? Você cantou? Sueli Sueli Rodrigues, não é isso? Muito bem, parabéns Música legal Obrigado a vocês por terem vindo, tá bom? Podem ir para lá, tá certo? Obrigado Vamos agora, mais uma atração